E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mano, é o seguinte, finalmente estamos aqui hoje pra jogar essa nova DLC Que na real tá disponível no TTS E mano, esse vídeo aqui eu não vou nem jogar direito, entendeu? Eu só vou mostrar pra quem tem curiosidade de como é que tá, né? O menu, essas paradas, tá desse jeito aqui, ok? Vou tirar a câmera aqui pra mostrar com mais clareza pra vocês Tem os novos operadores que ficam aí chiando pra lá e pra cá Clicando aqui em agentes, você vem pra cá pra essa tela, né? Que é onde você configura aquelas paradas Não mudou praticamente quase nada, né? Só essa logo aqui no final, no fundo Tela de início tá diferenciada porque eles mudam sempre o fundo, né? Então fica só rodando os operadores novos e muda um cenáriozinho E aqui continua a mesma coisa Aqui você clica aqui Quando você clica ali, você vem pra essa telinha aqui, né? Que agora tá diferenciada Temos aqui, ó, por colocação Tem aqui o sem colocação, que é aquele lá sem colocação Que vocês sabem, né? É claro Partida rápida que é, né? Cá, entre nós é a minha preferida Tem o recém-chegado, que deve ser pra quem tá começando a jogar agora, né? Provavelmente sim Campo de treino, essas paradas... Eu vou ver essa parada aqui Vambora nesse vídeo mostrar cada detalhinha dessa atualização Eu vou entrar em tudo aqui Eu vou puxar uma personalizada Só pra poder ver como que tá os mapas e os novos operadores, ok? Então já deixa seu like aí Se inscreve se você for novo E vambora testar aqui pra ver como que tá essa bagaça, né? Realista, difícil, lobo solitário, online Campo de treino é aquele... Eu botei no realista? Não, né? Campo de treino é o caça-terrorista É isso Já vou testar logo aqui, né? Ah, e... É Iana? O nome dela é Iana? Iana, carai! É Iana, pô! É Iana! Vai se ferrar Tá parecendo a moeda do Jusper Eu tô aqui em Ubisoft, porra As armas não mudam nada Essa aqui é aquela arma da Ash, né? Que ninguém gosta Que tem aí Que dá pra pôr a COG Bota a COG aqui Já tá configurado Tá mega configurado, ainda bem E tem uma escareta Mano, isso aqui... É uma escareta ali, né, mano? Tô com um lag Eu acho que é caça-terrorista Provavelmente Eu só vou jogar uma vez Que sabe pra ver como que é Jogar com ela Tá, vambora ver o especial dela O que que ela faz? Mas que porra é essa, mano? Não, ela faz um clone dela Mas eu posso andar pelo mapa Mas ela fica parada, tá ligado? Ah, tem sinal Eu não posso ficar muito longe dela Que legal, cara! Não tem mais? Ah, tá carregando Dá pra carregar Beleza, ó Pera aí Eu acho que é a pilha Pera aí Que top, mano! Eu posso andar aqui, aqui, velho Olha aí o parado, mano Olha aí, Samozói Que da hora Só não dá pra atirar, mano Isso que acaba é o tempo Tipo a bateria Caraca, que da hora, mano Essa arma é boa Ela tem granada E a outra eu acho que era flecha Eu não lembro Vamos fazer um terrorista Pera aí, rapaz Calma aí, calma aí Eu quero enganar um terrorista Jogar ali o drone dela Vambora lá Pula Bora ver o terrorista Vem, terrorista Atire em mim, seu trouxa Cadê eles? Dá pra quebrar esse gadget dela? Dá, né? Aí, seu otário! Não dá pra acertar, seu trouxa Caraca, mano Enganamos o cara lá Você viu? Que da hora, mano Gostei desse novo operador aqui Eu não vou nem jogar esse aqui Esse aqui Esse aqui é caça terrorista É melhor eu morrer logo, né? Que é o que já era a minha intenção Pra voltar pro lobby Aqui Aqui tem jogo personalizado E aqui tem área de aprendizagem Caraca, é difícil falar Quando você tem a língua Meia zoada, né? Vambora testar isso aqui Pra ver como é que é, mano Tutoriais Cenários Tá, área de aprendizagem De ser cenários, né? Só mudaram os nomes, né? Eu tô... É, é isso mesmo É cenários São aqueles cenários Que a gente jogava Mano, tá tudo... Ah, vai tomando cú, mano Tem nada de novo, mano Só mudaram os nomes, velho Caraca, eu tô sendo muito trollado, velho Até nisso, velho Até nisso A Ubisoft me trola, velho Deixa eu jogar uma personalizada Vambora ver o mapa Oh, online Que mapa que eles mudaram, velho Eu não sei, velho Deixa eu ver aqui Vou botar residência aqui Que residência Dizem que mudou, né? Eu quero testar esse novo operador Que ele é maneiro Ele pula, velho Caraca, velho Ele pula Ele tem um super soco Muito cabuloso Mano, de cara Olha, ele tem um chifre, velho Ele tem a MP5 do Dock A 12 da Valk, fi Vai segurando Tem C4? Não tem Tem câmera e tem arame Eu vou jogar com a 12 da Valk Eu quero abrir o sapor Pra eu poder, né Brincar um pouquinho com ele Ele parece Wolverine, mano Residência logo de cara Já não vejo nenhuma novidade Pra mim é a mesma coisa A 12 da Valk é sempre poderosa É, não mudou nada na residência, fi Veja lá quem falou isso aí, fi É mentira Tá, mesma coisa isso aqui, fi Mudou nada Fui trollado Aqui, ó Ele pula pra cima, sei lá Eita porra Vai pra cima, caralho Cacetado Dá pra trollar muito, mano Se eu apertar S S ou... É S É só apertar S ali Coisa Pressione pra agarrar E segure pra subir Tá Se eu segurar Ele sobe direto Ok E se eu Só apertar Ele agarra e fica aqui Aí você pode olhar pro lado Pro outro Pra cima e pra baixo É, se você solta Vai pra baixo Deixa eu ver aqui se ele Assina essa posição Aí depois Espaço e ele sobe Pressione o espaço Pra ele subir Caralho Esse operador É muito apelão, mano Imagina, mano Tem tipo assim O cara tá aqui Marcando esse Tem um cara lá Marcando aqui Pixo Tem outro cara aqui Marcando esse Pixo aqui Aí do nada Peguinho aqui, ó Nossa, dá uma lapa No pescoço do maluco Nossa, eu quero muito Jogar com ele agora Calma aí O que mais que a gente ia ver? Ah, tá Tem um negócio aqui Que eu acho que é a super força dele, mano Deixa eu fechar aqui, ó Ah, não Não precisa nem ser aqui, filho Vai ser lá fora Barricada é o caralho, meu irmão Esse, o que que ele faz? Uhul Mano, esse bicho é o bambam, cara Aí espera recarregar Só vai, filhão Boa, moleque Imagina Não vou nem reforçar mais as paredes, filho Vou chegar assim, ó Peraí, errei Chegar assim, ó Uhul Viu, viu, viu Viu, viu, viu Ah, mas aí demora pra caramba Puxar a arma, velho Isso é chato Bom, a residência não mudou nada Fui trollado Trollé, desce Esse mapa aqui mudaram Na real, eu tinha que colocar mais tempo Pra gente poder ver como é que tá, né Tem esse também Mano, eu jurava que essa mulher Ela soltava o clone E o clone ia andando, tá ligado Tipo aquele operador do Apex Caraca, o mapa tá É, tá diferente Texturas, essas coisas Não sei se mudou alguma coisa visualmente, não Que joga, tá ligado O operador do Apex que joga É, fechado aqui, mano Tá diferente, hein Ó Esse drone Esse barulho desse drone, mano Caraca, mano Tá diferente tão aqui, filho O mapa aqui tá de respeito Vamos olhar lá, velho Ó Tá tudo diferente aqui, filho Vou nem cortar essa parte Pra vocês verem tudo aqui, ó Não tem mais aquela janelinha ali Tem só aquela bagaça ali Pra você fazer seu spawn kill A câmera aqui, eu acho que não mudou Tem a câmera ali também Bora dar uma olhadinha pra cá Pra ver como que tá também Cacildas Cacildas Eu acho que aqui tá a mesma coisa, né Aquela área de obra muito louca Toda ferrada Já vamos aqui Que a gente já entra por baixo também E na real Deixa eu ver torre por aqui, né Torre Deixa eu ver merda Tá bonito o gráfico, velho Caraca Ó Que tá diferente, hein Eee Coisa mudaram aqui, hein Ó Tá diferentão, filho Aqui embaixo agora tem mais coisa, ó Ó Não tem mais aquela escada da principal Acho que não é escada É escada, velho Pô, mas onde é que aquela área dá? Peraí, 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 peraí Eu vi outra entrada muito louca pra cá, ó Deixa eu ver aqui, ó Eu entrei por aqui Se eu vim pra cá pra esquerda Eu vou entrar onde? Lugar nenhum É tudo fechado Beleza Aqui é aquela escada Não mudaram Ela continua no mesmo lugar Escada da torre Aqui tá a mesma coisa Aqui Ó Reforçaram aqui Já não dá pra ficar fazendo pique aqui mais Ó Ó, aqui em cima Ó, aqui em cima não mudou nada também não, ó É, tiraram aquela janela que ficava ali E ali Ali ainda tem as duas Só tem uma Ó, tiraram aquela grelinha que dá pra ficar aqui, ó Deixa eu ver aqui Eles posicionaram a janela aqui, ó Caraca, a mãe do Gilson aqui, mano Caraca, a mãe do Gilson aqui, mano O Gilson me persegue, mano Eita, tá diferentão Eita, tá diferentão Caraca Ó o refém aqui E aí, refém, beleza? Tá bonito, hein? Eita, tô perdido Era pra ser aquela janela principal Que não é mais Essa salinha aqui eles aumentaram pra caramba Ó, papia, tá top, hein, mano Tá top, hein Deixa eu ver aqui como tá aqui Tá diferente, agora não tem mais aquela Ixi, mano Pra fazer aquele Aquele pique aqui agora Ferrou, hein Tem que fazer por aqui Não tem aquela janela mais pra principal ali, ó A gente já mete aqui, ó Bom Tá Pô Que que o bicho faz, mano Aqui a gente tá onde, mano? Acho que a gente já tá na torre É, a gente tá na torre É, aquela torre menor Eu só não gostei da ideia que não tem C4, velho Vamos ver aqui por fora como aqui tá Pô, aqui por dentro a gente já viu tudo Que era o banheiro Banheiro? Pera aí Aqui era a torrinha Era pra ter o corredor reto aqui Aquele banheiro que tinha Aqui do lado do busão Vamos dar muita coisa, mano Aí esses caras aqui não mudaram nada Continuam no mesmo lugar Quarto de beliche É, isso aqui, né Mas mudaram as beliches Não tem mais a sua mão também Hum, deixa eu ver como tá cozinha lá Daí tá o refém É, mudou muito, hein Não tinha mais a portinha aqui Não tem mais aquela salinha pra cá Eita porra, mano Mas é confuso, hein Já sobe aqui pro meu amigo É que na real aqui era aquela Aqui, saindo daqui Era pra entrar no palco Ficava aqui um palanque Agora a gente já vai direto pra cozinha aqui, ó A gente consegue já rotacionar pra cá E pra cá E já sai na torrezinha Que tá aqui assim, ó Aqui é a torre Top, 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 top Beleza, eu acho que é isso aqui, meus queridos Esse aqui é o mapa Eu não sei se mudou do mapa, mano Se mudou, se vocês quiserem comentar pra eu poder ver Ah, peraí Ó, tiraram a porta daqui, ó Tinha uma porta que ficava aqui, ó A torre lá Ah, bora ver lá em cima na torre Onde tá Aqui, consegue subir ali, véi Deixa eu ver Aqui, consegue? Não É só no Zassapão mesmo, será? Mano, será que ele consegue dar um jumping aqui pra cima? Deixa eu ver Eu não duvido Seria legal, hein, mano Só Zassapão é foda Beleza As janelinhas não mudaram nada Continua a mesma coisa A janelinha aqui pra cima Pra ter visão aqui de cima Você fura os maluques Aquela janelinha do pique aqui, ó Na real ali não tem mais porta Então não tem mais pique Você ficar aqui, ó Bom, bora lá Vou puxar uma partida rápida aqui Pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né Vou testar, vamos testar Mano, dois minutinhos Acabou de fechar dois minutos Eu não sei se vai achar a partida Eu vou tentar depois Uma ranqueada Se não achar também Eu vou finalizar o vídeo E vocês aí que tem o Embo no PC Quiser fazer uma partidinha Pra gente poder brincar Pra ver como é que é E abaixa o TTS aí Pra gente fazer uns testes, hein Vamos brincar Eu vou puxar a ranqueada Pra ver se vai dar certo Porque Casual ninguém tá jogando, não Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pelo visto Ninguém tá jogando Essa bagaça Enfim, meus queridos Eu acho que ninguém tá jogando Eu vou finalizar por aqui Eu vou deixar o vídeo Menos dinâmico pra vocês Pra vocês analisarem bem o mapa Assistir, né Caso vocês tenham curiosidade Pra saber como que tá tudo Eu acho que eu mostrei tudo Eu vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixa seu like Se você gostou Se você apoia vídeos assim Que é a primeira vez que eu faço isso, né Não esquece de se inscrever no canal Se você for novo De seguir no Instagram Vou mandar um salve pro pessoal Que manda uns direct lá Agora aqui no final do vídeo, ok? Amanhã tem vídeo normal Partidinhas rápidas Ou ranqueadas O que vocês acham, hein? Comentem o que vocês acham A ranqueada Sem colocação O que vocês querem que eu jogue amanhã? Na real, eu vou deixar uma enquete aqui E vocês votam O que vocês querem no vídeo de amanhã, beleza? Que eu faço aqui no Rebocic Enfim, um salve aí para o Rick Campos Thales PR Lucas Moreira Wesley Robust E pro Vitor Falou que é só Vitor, né Deve ser só Vitor Enfim, tamo aí Já aí, ó Pros sete minutos Procurando partida Por colocação E não acha Então amanhã Depois a gente já testa aqui Para ver se acha, né Ou eu vou tentar gravar à noite Porque, né Quem é um doente Que grava uma hora da tarde? Eu? Não deve ter ninguém Jogando essa hora, velho Enfim, até amanhã Vídeos de segunda À sexta Às 20 horas Aqui no canal Ok? Valeu, falou, é nóis E uuuh!